E nessa semana, aqui para o canal da Doc Saúde, a gente vai ter uma convidada super especial, que é a doutora Vera Ranzani, ela que é ginecologista e vai falar para a gente aqui a respeito da endometriose. Vocês não podem perder. Olá, bem-vindos ao canal da Doc Saúde. Meu nome é Vera Ranzani e sou médica ginecologista. Bom, infertilidade e endometriose, essa é uma grande questão para a gente também. 30% a 50% das mulheres com endometriose têm algum problema de infertilidade. Então, o que nós podemos considerar para o tratamento dessa infertilidade? Primeiro, a idade da paciente, a idade, os sintomas que ela apresenta, reserva ovariana, tempo que ela tem de infertilidade e outros fatores também associados. Assim, o tratamento hormonal é contraindicado. Se alguém quer engravidar, você não vai passar por ela pílula anticoncepcional. Então, a gente fica, como se diz, sem muitas ferramentas para o tratamento dessa paciente. Então, realmente, o que é feito, mais comumente, são as fertilizações in vitro. Então, realmente, o pessoal já tem a técnica suficiente para isso e eles programam com a paciente a fertilização. Agora, o grande problema é o fator financeiro e a tecnologia disponível fora dos grandes centros de saúde do país. Mas já não é muito difícil conseguir. Agora, com a cirurgia, a chance da fertilização funcionar é muito melhor. Então, nos casos da endometriose profunda, eles preferem realmente fazer a cirurgia.